Oi, tudo bem? Meu nome é Ana Blue e nesse canal a gente fala bastante de aquarela. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre guache, porque acho que uns 2, 3 anos atrás eu fiz um tutorial sobre guache, vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes quando eu faço resenha de aquarelas escolares aqui pelo canal, quando eu falo, hum, essa aquarela parece um guache. Só que eu não sei se muitos, se todo mundo, se muitos de vocês sabem por que eu falo isso. E é nesse vídeo que eu vou explicar exatamente por que eu falo isso junto com alguns estudos práticos que vocês podem fazer aí em casa justamente pra gente poder diferenciar o que é aquarela e o que é guache, por que eu falo tanto isso. Então se você não é inscrito, se inscreve aí já no canal, dá aquele like, ensina o YouTube que o meu conteúdo é relevante. A gente chegou recentemente a 10 mil inscritos aqui no canal e fiquei super feliz com isso. Eu quero inclusive começar a fazer alguns tutoriais aqui pro canal, então eu preciso muito da ajuda de vocês. Se inscreve aí, dá like, comenta, compartilha pra Deus e mundo que isso me ajuda bastante, tá bom? Antes que eu esqueça, eu queria avisar pra todo mundo que já me acompanha aqui, não sei se você tá sabendo, mas eu abri também um canal lá na Twitch, naquela rede social roxinha, sabe? Que a galera faz live ao vivo. Então eu abri esse canal porque eu queria justamente interagir mais com vocês. Aqui no YouTube é meio difícil disso acontecer, a plataforma dele não me ajuda. E lá naquela plataforma roxinha eu consigo fazer live com vocês, eu consigo conversar diretamente com vocês ao vivo enquanto eu tô pintando a aquarela. A plataforma em si é muito mais fácil de usar do que no YouTube. Eu consigo organizar e configurar melhor as coisas. E só avisando pra vocês, o link aqui pro meu canal lá da Coisa Roxinha tá aqui embaixo. Se inscreve lá também. E também, geralmente eu faço lives às vezes na sexta ou de fim de semana. E só mais um avisinho que eu recebi hoje. Eu tô super feliz, nem acredito que tá acontecendo. Eu achei que talvez isso nunca fosse acontecer. Mas eu recebi a confirmação de que eu vou estar presente. Presente online, presente pela plataforma internética da CCXP. Eu vou estar lá vendendo meus produtos na plataforma online deles. Eu vou avisando pra vocês pelo meu Instagram e também pelo Twitter. Mas provavelmente mais pelo Instagram, então eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá bom? Esse vídeo, este tema, este conteúdo que eu tô postando hoje pra vocês aqui no YouTube, ele surgiu de uma aula gratuita que eu fiz de aquarela no final de setembro de 2020. Justamente falando sobre esse assunto. Eu não tinha este conteúdo aqui no canal, então por isso que eu trouxe pra cá. As aulas gratuitas já aconteceram, as inscrições já fecharam, já acabou tudo. Mas se você quiser ficar por dentro pra saber quais são os outros meus projetos que eu for inventar de fazer, às vezes de última hora também, tem o meu grupo secreto no Facebook que eu deixo aqui embaixo, tá? Bom, vamos pros aspectos técnicos do guache. O guache geralmente possui na sua composição pigmento opaco, que eles chamam de pó xadrez, goma arábica, que é o famoso aglutinante, e branco à mistura. A gente tem diversas formas, diversos tipos de guache. Existe o guache acrílico, que é uma mistura de guache com acrílica, mas eu não vou falar especificamente dele aqui, porque compõe outra característica por causa da acrílica, tá? Então eu vou falar mais sobre o guache que a gente tá acostumado, que é o tradicionalzão, o Tempera Guache e o Guache Poster Color. A Tempera Guache da Acrylex, por exemplo, dentro da composição dela, a gente tem resina, pigmentos, água, carga e conservante. Já no guache da Poster Color da Pentel, a gente tem pigmento, goma arábica, dextrina, água e glicerina. No guache da TGA, olhando lá no site deles, e também na minha bisnaguinha da TGA que eu tenho aqui, tava escrito lá, pigmento, álcool polivinílico, carga inerte, propileno glicol e metilparabem. E no guache talens, pigmento, veículo, aglutinante, carga e conservante. Dá uma olhada nessas características do guache que eu vou falar aqui, ó. Isso vai te ajudar mais pra frente, pra você ter uns insights. Ó, o guache, ele tem uma consistência mais grossa, parece muito pasta de dente. E dependendo de algumas marcas, ele pode ser um pouco mais fluido, mais aguado. Geralmente, quando eles secam, eles podem dar uma escurecida no que você tava vendo, que ia ficar claro quando tava molhado. Pode lembrar de alguma outra tinta que acontece isso bastante, ainda mais se for escolar. É, então, é daqui que eu falo, daqui de outras características do guache que eu falo isso sobre aquarela, ó. Eu lembro muito de quando eu tava fazendo faculdade de moda e eu tava usando guache, e a minha professora falava, gente, vocês têm que passar o guache, eu lembro disso até hoje, vocês têm que passar o guache com o pincel chato, numa única pincelada, da forma mais rápida possível, pra você não marcar as pinceladas, não ficar manchado, e... pra quando o seu guache secar, ele não ficar com tons diferentes, porque quando ele seca, ele escurece. Eu lembro disso até hoje. Os guaches profissionais, eles tendem a ter mais informações na embalagem deles, como resistência de luz, que foi o que eu encontrei na embalagem do Ryuk e no catálogo da tinta da Tala. Também há possibilidade que você pode manipular um pouco a sua tinta pra alterar um pouco a textura dela. colocando alguns aditivos, mediums. Já na aquarela, na sua composição, a gente tem goma arábica, que é o aglutinante, pigmentos inorgânicos e orgânicos, a gente, umectantes, que pode ser o mel ou a glicerina, dependendo da marca da sua aquarela. Eu peguei algumas marcas aqui, mais ou menos. A gente tem as aquarelas escolares, tem as estudantes e as profissionais. As aquarelas escolares, eu tenho algumas boas resenhas aqui pelo canal, não tenho todas as aquarelas escolares, mas vocês encontram bastante. As aquarelas estudantis e profissionais. Aquarela escolar, entra. Tem Tel, Faber-Castell, Sakura Koi, Reeves, o que mais? Essas é algumas que eu lembro. Existe a Van Gogh, a Aquafine, da Dalerone, a Cotman, a Lucas Studio e a Pebeu de Estudantil, que vende aqui no Brasil. E as profissionais, como, por exemplo, eu peguei a embalagem da Lucas do Brasil. A Lucas é uma marca que tem loja aqui no Brasil. Eu tenho cupom de 5% de desconto, se vocês quiserem usar. Eu, na Blue 5, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês fazerem compras lá na Lucas, vocês precisam estar cadastrados pro cupom funcionar. E o cupom é válido só pra primeira compra, então sintam-se à vontade de usar quando vocês precisarem. Mas olhando lá na embalagem de cada aquarela, a aquarela da Pentel, eles falam que tem resinas termoplásticas, goma arábica e pigmentos. Na aquarela da Faber-Castell, fala que tem pigmentos, carga inativa, humectante, aglutinantes e conservantes. Na aquarela da Van Gogh, que é estudantil, eles falam que tem pigmentos, aglutinantes e resinas. Na aquarela Lucas, que seria profissional, pigmentos puros, intensos e aglutinantes. A aquarela, ela tem também, se for de aquarela de bisnaga, uma consistência meio pastosa, parecida com pasta de dente. Mas, dependendo da marca do fabricante, ela pode ser um pouquinho mais fluida, um pouquinho mais aguada. Às vezes, as aquarelas escolares, o aglutinante sai super fácil, então separa, fica o aglutinante aqui e a tinta aqui. Tem algumas tintas estudantes e profissionais, que às vezes acontece isso, mas só de você misturar, você já consegue encorpar a tinta de novo. Algumas escolares, quando você faz isso, não adianta muito, fica meio uma gosma, meio nojenta. As profissionais, pelo menos comigo, eu nunca vi acontecer, então não sei se realmente acontece. As aquarelas de pastilha, vem naqueles cubinhos, né, no pan. Pode ser a pastilha inteira, que é um pouquinho maior, e o pan é metade. Elas são umas pastilhas meio gosmentinhas, dependendo, às vezes gruda no dedo, às vezes não, às vezes é um sólido, às vezes meio grudento, às vezes não, depende do fabricante de novo. E aqui a gente tem uma baita diferença do guache. Tem tintas que podem ser opacas, tem tintas que podem ser transparentes, semi-transparentes ou semi-opacas. Isso aqui é a característica máster da aquarela, o guache não existe. As aquarelas escolares, boa parte delas possuem corantes e não pigmentos, como acontece com as estudantis e as profissionais. A estudantil também é conhecida como semi-profissional e a profissional-profissional. E aí, muitas aquarelas escolares, enquanto estão molhadas, ficam de uma cor, parece que é aquela cor mesmo, nossa, bonitinha, super clarinha, vibrante. Só que aí depois, quando seca, vira uma cor nada a ver. Ou às vezes escurece demais e principalmente perde totalmente a transparência delas. Já algumas aquarelas estudantis e profissionais, elas têm um meio a meio em relação ao pigmento. Geralmente, aquarelas estudantis têm pigmentos que são mais ou menos, é da qualidade ali pela metade do caminho, digamos assim, e a profissional sempre vai ter os melhores pigmentos possíveis. Vai depender da sua fabricante, da composição e da mistura dos pigmentos que tem na composição delas. As aquarelas escolares geralmente não têm informação nenhuma, tanto na embalagem da bisnaga, da pastilha, ou do catálogo lá no site do fabricante, sobre qual que é a série, qual é mais ou menos a composição 100%, se fala sobre resistência de luz, se fala de durabilidade, geralmente coloca prazo de validade, mas boa parte dos materiais que bem que o Brasil precisa ter com a dano visa. Então é bem limitado. Em relação a essas especificações técnicas. As aquarelas estudantis e profissionais, elas têm tudo isso, especificação técnica sobre qualidade do pigmento, que são as séries, sobre resistência à luz, sobre se ela é transparente, opaca, semi-transparente, semi-opaca. Tem algumas que mostram o prazo de validade, não é sempre, boa parte delas não tem, e geralmente aquarela não tem prazo mesmo de validade. Às vezes eles falam o tipo de pigmento que ele é usado, né, e quais são as misturas de pigmentos, isso também é bastante importante. Também você pode fazer uso dos mediums, que você pode misturar pra adaptar a textura que você quer, a consistência, baseado num estudo que você precisa fazer, se você quer retardar o uso de água, se ela seca muito rápido, se ela seca pouco, se ela vai ficar mais fosca, se não. Então, isso daí varia bastante, você também consegue usar na aquarela do mesmo jeito que você consegue usar no guache. Tem um vídeo antigo, acho que do ano passado, que eu fiz justamente comparando aquarelas escolares, estudantis e profissionais, falando justamente sobre essa questão das configurações técnicas, que muitas das escolares infelizmente não têm, e aí que você descobre quando que uma aquarela é escolar ou não. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui embaixo e linkado aqui em cima. Quando a gente começa a estudar aquarela, muita gente confunde com a sua irmã quase gêmea, o guache. O guache e aquarela são parentes próximos, mas possuem composição e forma de pintura completamente diferente. A gente usa as cores primárias, magenta, amarelo e azul, nas duas formas, mas a gente clareia com água e no guache a gente clareia com branco. No guache a gente também escurece com preto. Na aquarela a gente pode escurecer de duas formas, o marrom e com o pênis grey. Ou também com uma outra cor que eu vou falar mais pra frente. Além dessas questões que eu expliquei pra vocês agora, também tem o rolê da água, né? O processo de você pegar a tinta do seu godê, seja o seu estojo em aquarela de pastilha, ou quando você tem o seu... a sua aquarela de bisnaga num godê com tampa, armazenado as tintas aqui, você mistura aqui, ou se você também faz isso só por esse godêzinho aqui. O processo de você usar a tinta pura, misturar com água, diluir na água, é bem diferente quando é no guache. Se você, inclusive, não sabe muito como que funciona esse sistema de diluir, misturar, a quantidade de água que você pega, se você pega muito, se você pega pouco, eu tenho um vídeo especificamente sobre esse assunto, eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima e aqui debaixo do vídeo. em todos os meus vídeos, além da data que ele é feito, tem vários vídeos complementares que eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações ou no box de descrição, como algumas pessoas falam, tá? Então sempre olhem os vídeos, sempre olhem aqui embaixo dos vídeos, tá? E também lembra de dar aquela curtida pra ajudar o meu canal a crescer mais e explicar, né? Ensinar pro YouTube que meus vídeos são relevantes nessa plataforma, tá bom? Obrigada. Eu posso explicar como que a aquarela funciona de outro jeito interessante. A aquarela, ela trabalha com transparência e brilho. Essa é a primeira camada clarinha que eu tô fazendo. A próxima camada é essa. Você enxerga o rosa e o amarelo, só que ao mesmo tempo você enxerga a junção dessas duas camadas transparentes, que dá um leve alaranjado. Se eu quiser adicionar mais outra cor, mais uma camada sobreposta, você vai enxergar o verde, mas ao mesmo tempo você ainda enxerga um pouco do amarelo e um pouco do rosa. Mas você também enxerga a adição dessas três cores juntas. Se eu quiser colocar mais uma outra camada, ela vai escurecer, mas mesmo assim você ainda enxerga o amarelo, o roxo, o verde e o rosa. E a adição dessas quatro cores. Essa é o sistema e o processo da aquarela. A aquarela sempre funciona do claro pro escuro, nunca o contrário. Como a gente trabalha com transparência, a aquarela não é somente misturar água e tinta. Ela precisa reagir como uma aquarela. Por isso que a composição da tinta em aquarela é super, hiper, mega blaster e importante. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui em cima e aqui embaixo do vídeo, tá? Então assista esse vídeo que vai explodir a cabeça de vocês. Como eu tinha mencionado antes, pra clarear as nossas cores, a aquarela funciona de um jeitinho bem específico. Pra clarear as nossas cores, a gente vai sempre usar água pura, nunca a cor branca. Usar a cor branca vai simplesmente tirar todas as características das tintas de aquarela, que é principalmente a transparência que a aquarela possui. Se você usar o branco, ela vai perder essa transparência e vai ficar opaca. Não é essa característica que a gente quer pra aquarela, né? Então, pra clarear, a gente trabalha sempre com a aquarela do claro pro escuro e nunca ao contrário. Como ela funciona a base de camadas transparentes, você vai fazer um retângulo inteiro com uma única quantidade dessa cor. Depois, quando você vai quiser escurecer, você vai começar a partir mais da frente pra você escurecer isso. e assim por diante. Essa camada aqui é a última camada do nosso retângulo, que foi sobreposta várias vezes, no caso, quatro vezes, pra chegar neste tom mais escuro da pintura em aquarela. Pra você escurecer a aquarela, a gente pode fazer de três formas. Um cinza ótico, que nesse caso, a gente mistura o pênis gray, como também misturando o marrom no nosso azul. E também é uma outra forma de fazer o cinza ótico, só que mais quente. Ou, mais outro jeito interessante de se fazer seria com a cor complementar. Nesse caso aqui, eu usei azul. Se você olhar na sua roda cromática, a cor oposta, ou a cor complementar, do azul e laranja. Então, pegando o azul, fazendo as camadas sobrepostas, com o laranja misturado no azul, até ele escurecer, ele vai fazer esse tom. Fica meio estranho, porque a gente não tá muito acostumado. Mas é assim que a gente também pode escurecer a nossa aquarela. Se você quiser aprender a fazer esses exercícios que eu tô mostrando pra vocês aqui, pra poder exemplificar esses estudos com a aquarela, e como que ela reage, eu vou explicar tim-tim por tim-tim, só que lá no final desse vídeo. Se você quiser aprender a fazer esses exercícios que eu estou mostrando aqui, pra exemplificar o que a gente pode fazer e alcançar com a aquarela, como também com o guache, fique até o final do vídeo, que eu vou ensinar pra vocês, com mais detalhes, como fazê-los daquele jeitinho que vocês conhecem, de como eu ensino a aquarela. Tá bom? Já o nosso famoso guache, eu tenho aqui esses da TGA. Quando eu fui aprender guache, antes da faculdade, eu comecei com TGA, depois eu migrei pra Talents. O guache, ele é uma irmã quase gêmea da aquarela, mas ele é o oposto, porque ele trabalha com opacidade. E o que seria opacidade? É o oposto da transparente. O guache é uma tinta mais leitosa, você não enxerga a camada de baixo. Você não consegue enxergar ali, que ali embaixo é azul. Você enxerga uma adição de cores, mas você não sabe muito bem o que é. Se eu colocar o amarelo em cima, você continua não entendendo que cor que é embaixo. E o vermelho é a mesma coisa, você não enxerga. Nem mesmo se eu inverter. Se eu fizer pelas cores claras, você enxerga um pouco, mas mesmo assim você não consegue identificar 100% que é um vermelho. Ou até ver uma adição de cor, que seria laranja, você não consegue identificar isso. Se eu adicionar verde. Pior ainda, você não consegue identificar que é um verde. Ou rola uma adição de cores, e o vermelho ali embaixo você nem enxerga mais. e o azul. Simplesmente você vê uma cor aqui embaixo, mas você não consegue entender exatamente qual é. O amarelo simplesmente sumiu. Você também não consegue identificar aqui qual é. Então, a opacidade no guache funciona assim. O guache, ele é um pouco mais flexível, porque você pode trabalhar com ele de duas formas. você pode fazer a sua coisa, você pode fazer o seu trabalho, o seu estudo colorido, e clarear um branco ou escurecer com preto. Nele você pode usar o branco para clarear e o preto para escurecer, que não é o caso da aquarela. E um adendo interessante. No guache a gente tem dois tipos de branco. Tem o branco de zinco, que é um branco menos opaco, e é usado somente para mistura de cor. E o branco permanente, ou branco de titânio, que é justamente usado quando você quiser um branco mais puro. Eu não tenho esses branconhos diferentes. Eu só tenho esse aqui, que é um branco da TGA, que não é tão específico assim. Então, eu acredito que em guaches mais profissionais, talvez você encontre o branco de zinco ou o branco permanente. Você pode continuar usando a tinta depois de seca, você pode diluir ela com água, mas depois que ela secar e você tentar molhar de novo, ela não vai ter mais o mesmo encorpamento, ela não vai ter o mesmo corpo na tinta. Então, a tinta guache, ela sai facilmente com água, por isso que é muito mais fácil corrigir erros. Só que também é mais difícil de criar camadas, porque quanto mais camadas grossas, sobrepostas, você coloca, ou ela racha, ou você consegue remover ela facilmente. Então, esse daqui é um exemplo, que eu fiz aqui no meu sketchbook. Eu fiz do escuro para o claro. Você pega a tinta escura e vai adicionar no branco aos poucos. Só que se eu fizesse quatro camadas, que nem aquarela, essa última camada aqui, quando eu fosse secar, ela ia rachar e quando eu fosse pintar, as camadas de baixo também iam sair. Então, você tem que usar no guache, no caso do guache, quadrados separados, para fazer a pintura. Não dá para fazer muitas camadas sobrepostas com guache, porque não rola, tá? E, no caso, se você quiser fazer também um branco e escurecer com a própria tinta azul e escura, você consegue, só que ela vai ficar um pouquinho diferente na consistência dela. E, se eu quiser, por acaso, escurecer o meu azul, eu posso escurecer com o preto. Como o preto é uma cor muito escura, você coloca pouca quantidade para não ficar tão preto. Misturando preto com azul vai dar um azul marinho, quase querendo ficar preto. Vai depender com a quantidade de preto que você for adicionar. Uma coisa que eu sei que muitos vão perguntar aí embaixo e que eu acredito que muitos de vocês tenham, já tiveram essa dúvida, é Ana, você pode tentar clarear a tinta guache com água pura como se fosse uma aquarela? Não. Poder ser até pode, mas ela não vai reagir 100% porque ela não acontece como é na aquarela. Por mais que você tente diluir o guache e fazer várias camadas sobrepostas como se fosse uma aquarela, ela vai continuar opaca porque é da característica da tinta. Ela vai ficar totalmente pura e os degradês diluídos em água, quando elas secam, elas ficam opacas. Esse teste aqui eu fiz como se fosse o processo da aquarela. quatro camadas sobrepostas e mesmo assim esse azul quando secou simplesmente ficou opaco. E eu mesmo com o azul claro que eu fiz misturado com o branco ficou mais opaco ainda por causa da mistura com o branco. Isso daqui teve refluxo no caso. Isso daqui, este resultado com o guache diluído em água é uma das características que a gente consegue enxergar e perceber que muitas aquarelas escolares possuem. Tem muitas aquarelas escolares a Kó e Nór, a Pentel, Sakura Koi, o que mais? Faber-Castell e algumas outras que eu não me recordo. quando você tenta diluir a aquarela delas, dessas marcas e algumas outras que muito provável outras escolares também reagem assim. Depois que, enquanto elas estão molhadas, parece que elas vão ser super vibrantes e transparentes. Mas aí, quando elas secam, elas ficam literalmente assim. Elas ficam opacas. Elas perdem a transparência. Isso é característica da guache. E aí que eu falo em boa parte das minhas resenhas Nossa, essa aquarela parece um guache. É dessa expressão que eu quero dizer que a característica da aquarela escolar tem um aspecto físico de um guache. E é essa limitação que uma aquarela não deveria ter. Mas, infelizmente, as aquarelas escolares possuem. E quando uma aquarela não tem transparência, isso vai te atrapalhar em muitos aspectos, em alguns estudos específicos dentro da técnica de aquarela. E eu acho que agora com esse vídeo talvez muitas coisas poderão ficar mais claras, mais transparentes. No caso do guache, ele é mais rápido no processo de secagem do que da aquarela. Aqui, desse outro lado, eu fiz o mesmo teste. Eu peguei aquele nosso azul marinho que eu escureci e tentei clarear com água pura. Eles praticamente ficaram a mesma coisa. Ficaram opacos. E a textura também fica mais fosca, mais levemente aveludada. Esse azul que eu clareei com branco, que fica super opaco, quando você tenta clarear com água pura, fica basicamente a mesma coisa. Dá uma clareadinha de leve, mas sem muita diferença, tipo, incrível, que fez uma baita diferença. Tipo, nossa, você realmente enxerga super transparente camadas de baixo. Não. Fica praticamente tudo igual. No caso do nosso guache, você pode usar o guache diluindo com água, mas você também pode usar ele um pouco mais grosso e direto para o papel. E no caso da aquarela, não é assim. Você precisa diluir a aquarela, porque ela precisa de transparência. Se você pega a aquarela super grossa, nem dilui muito no godê, já passa direto para o papel, você está tratando a sua aquarela como guache. E fazendo isso, ela não vai ter transparência. Ela vai ter opacidade e vai ficar muito grossa. E aí você está literalmente usando com guache e está gastando material caro que você poderia poupar. Então, no caso da aquarela, usar a tinta grossa não faz sentido. E tem muita gente que comete esse erro justamente porque não sabe. Então, estou eu aqui avisando, alertando, ensinando para vocês. E é também justamente aqui, nesse caso, de você usar a tinta muito grossa, que você encontra a limitação das aquarelas escolares. Às vezes, quando você aquarela usando aquarela escolar, você quer fazer alguma sobreposição de camada, só que a camada de baixo sai. Lembra que eu falei que quando você vai fazer camadas sobrepostas de guache, a camada de baixo sai? Então, algumas aquarelas escolares fazem isso. Logo que você faz a sobreposição, se a camada for sair, você vai fazer o quê? Nossa, a camada de baixo saiu. Então, eu preciso pegar mais tinta para colocar em cima. E aí, quanto mais tinta você coloca, mais tinta você gasta, só que mais tinta você coloca em cima e isso engrossa. E cadê a transparência aqui? Não tem. Você está, literalmente, trabalhando como se fosse um guache, que a gente trabalha com as cores mais grossas, mais densas, e aí fica tudo opaco. Perde a transparência, que é a graça da aquarela. A questão de você usar a aquarela seca no papel diretamente, só em alguns casos muito específicos. Esse exercício, esse estudo que eu fiz um tempo atrás, que eu preciso até voltar a fazer, é justamente um estudo que eu estava fazendo com tinta levemente, um pouco mais seca, para justamente conseguir fazer efeitos de textura na própria aquarela. era uma pintura em preto e branco, no caso, né, uso do Penis Grey, e que aqui na lateral da parede a gente tinha a pincelada mais brusca do pincel, que fazia uso da textura do papel. Então, em alguns estudos você pode e deve usar a aquarela mais seca, para você causar texturas mais rústicas, dependendo da proposta do seu estudo. Por isso que eu sempre ressalto aqui no meu conteúdo de YouTube que a aquarela é uma técnica tão específica que sem os materiais adequados, talvez você não consiga fazer todos os efeitos que a aquarela te proporciona sem passar nervoso e talvez até frustração. A composição do seu material ela vai ser sempre a resposta para que a sua pintura aconteça como realmente uma aquarela funciona. Para você ter os efeitos da mancha sobreposições, as expansões e na mistura das cores sem você se frustrar, sem você se culpar por ter errado alguma coisa e achando que o erro é seu. Mas às vezes a resposta está na aquarela. Esse aqui foi um estudo, uma releitura que eu fiz do Monet e aqui eu usei tanto pinceladas secas quanto aguadas e transparentes para reproduzir a pintura e entender como que ele montou. Se você perceber que a sua aquarela te deixa um pouco limitado, a culpa nunca vai ser sua, tá? Lembra disso. Lembra que pode ser a sua aquarela que você está usando se ela for escolar, sim. E você também vai saber se justamente o material que você está usando ele é correto para isso ou não, tá? Então é justamente sobre esses pontos específicos que eu menciono na aquarela que parece um guache. Mas se você veio aqui neste vídeo para entender mais sobre guache eu dei uma pesquisada sobre marcas que eu andei olhando a composição, andei conversando com amigas que usam, andei pesquisando até alguns artistas aleatórios e até minhas professoras também que já usaram. Então eu tenho aqui marcas de guache que vocês podem usar para você começar seu estudo em guache, tá? Além das guaches da TGA que vocês estão vendo aqui, que vocês viram durante esse vídeo todo, temos marcas como My Mary Guache, Royal Talens Guache que foi quando eu comecei na faculdade eu usei a Talens o guache da Talens existe também o Insuri Newton Designers Guache existe o guache da Robain também tem o Lucas Designer Guache que é da nossa marca Lucas que tem aqui no Brasil existe também a guache da Shemink Hordam existe também guache acrílico neste caso da Pestilento que é uma marca nacional aqui do Brasil antes que eu esqueça deixa seu like aqui no Youtube se inscreve no canal a gente acabou de alcançar 10 mil inscritos eu nunca imaginei que isso fosse acontecer e eu quero a partir das próximas semanas começar a fazer tutorial aqui pro canal então se você gosta de tutoriais já deixa seu like já compartilha pra Deus o mundo vamos ensinar pro Youtube que meu canal é relevante nessa plataforma as aquarelas que eu recomendo são a Van Gogh que é estudantil a Rembrandt é a versão profissional da Talens que é irmã da Van Gogh a gente também tem a Lucas Studio que é a estudantil e a Lucas 1862 que é a versão profissional a gente tem a Cotman que é a versão estudantil e a Windsor Newton que é a versão profissional se atentem a essas nomenclaturas que muita gente às vezes confunde mesmo que seja do mesmo fabricante existe a Chimink Horadam que é profissional a Senelie também é profissional a White Nights também é profissional a Senelie e a White Nights são duas que usam mel na composição a Senelie é francesa e o White Nights é russa a Aquafine é uma aquarela estudantil a Pebel também é estudantil e aí depois a gente tem Daniel Smith e Roben são duas aquarelas profissionais e antes que a gente vá para esse tutorial eu sei que muitos de vocês vão perguntar porque boa parte pergunta os sketchbooks costuradinhos que eu mostrei aqui pelo vídeo esse aqui é uma edição muito específica que eu fiz para mim mesma mas são sketchbooks que eu vendo lá na minha lojinha se você quiser saber mais o link da minha lojinha está aqui embaixo e passando aqui embaixo também para vocês tá eu vendo sketchbooks artesanais essas estampinhas aqui de unicórnio eu fiz a mão minha aquarela eu costurei a mão também e também tem a versão argolada então se você quiser entre em contato comigo lá pela lojinha e me manda um direct que a gente conversa sobre os valores sobre quantas páginas que você precisa que tipo de folha de aquarela e tudo mais tá bom? então ótimo vamos para os tutoriais antes de terminar este vídeo eu quero agradecer a duas artistas que me ajudaram bastante nas pesquisas para eu poder fazer esse vídeo e me ajudar a enxergar a composição pequenininha das embalagens que foi a Nise Cambuí ela me indicou outro artista para conversar só que eu não tive retorno eu tive que dar uma caçada na internet a Nise me ajudou também a tentar enxergar a composição no potinho de guache porque eu não tinha mais o potinho de guache me indicou outras informações também e a Bel Me Too ela tem um vídeo no canal dela sobre resenha de guache poster color eu vou deixar o link do Instagram da Nise e do canal da Bel Me Too aqui embaixo com o vídeo da Bel eu consegui pesquisar e entender melhor sobre guache poster color porque eu nunca usei um guache poster color tem uma composição um pouco diferente em relação aos outros guachos e a Bel já é uma amiga minha de faz um tempo da internet então as informações delas estão aqui embaixo eu quero agradecer muito vocês que vocês me ajudaram muito na pesquisa além da galera que participa lá do meu grupo do Facebook eu tava caçando outras embalagens de outras tintas e eu pensei putz, será que eles vão ter tá em cima da hora e tudo mais mas eu super consegui retorno um monte de gente mandou foto nítida que eu precisava pra enxergar a composição de algumas tintas e um monte de gente lá do grupo me ajudou então muito obrigada a todo mundo que tá lá no grupo e me ajudou em busca dessas informações não é fácil fazer vídeo no Youtube mas deu certo então muito obrigada então é isso espero que vocês tenham gostado das informações que eu repassei aqui pra vocês neste vídeo se inscreve no Youtube dá like compartilha pra Deus e o mundo se você for usar as informações desse vídeo me dê os créditos porque foi muito complicado de fazer esse vídeo a gente tem muita pesquisa aí por trás me siga lá na Twitch eu tô fazendo as lives pintando ao vivo conversando com vocês dando risada falando besteira me siga no Instagram eu tô sempre falando das fofocaiadas lá contando de projeto novo sobre coisas que deram certo produtos da lodinha e se você quiser saber mais informações informações sobre possíveis aberturas de curso novidade da lojinha tudo mais eu tenho o meu mailing né a minha lista de amigos onde eu tô sempre não sempre mas quando tem novidades eu estou mandando e-mails pra avisar essa galera espero que vocês tenham gostado e se você quer aprender como fazer os exercícios que eu mostrei no começo desse vídeo falando sobre guache e aquarela né daquele retangulozinho com as várias camadas a gente tem a partir de agora obrigada por ficar até o final e tchau pra fazer o nosso retangulo pra gente falar sobre as camadas transparentes com água pura na aquarela vou usar o ultramarino deep da Van Gogh que ele entra dentro do nosso azul primário que ele é mais puro portanto mais transparente eu falei dele num vídeo aqui do canal vou deixar linkado aqui em cima e o link dele aqui embaixo pra quem quiser ver que não viu antes onde eu falo sobre as 5 cores primárias juntamente com as duas que seriam os cinzas óticos que a gente usa bastante na aquarela caso você não queira comprar um estojo com 12, 16, 18 cores e gastar uma nota você pode gastar primeiramente com as cores primárias e os cinzas óticos que já é de ótimo começo pra quem quiser iniciar na aquarela sem se frustrar usando uma aquarela estudantil tá então enfim eu tô usando esse sketchbook que eu tenho lá da minha lojinha que eu fiz com papel monval então eu vou usar uma parte aqui que ainda tá sem nada justamente pra eu conseguir fazer pra vocês ensinar a usar a fazer esse exercício eu vou prender aqui com esse negócio pra poder fixar não chacoalhar eu vou usar essa parte de baixo como eu só vou fazer isso tudo simples eu não preciso usar fita crepe porque eu não vou fazer nada muito cheio das coisas então não preciso que se fixe tanto porque não vai ater a muita coisa então eu vou usar essa régua aqui pra fazer o nosso retângulo comprido eu vou contornar ela porque é justamente uma largura interessante pra eu poder conseguir fazer o que eu quero mostrar nesse exercício pra vocês qualquer coisa retangular comprida que vocês tiverem dá pra fazer porque é simples que eu quero falar é mais pra usar de exemplo pra vocês entenderem melhor o que eu vou falar sobre aquarela que muita gente não conhece dessa questão principal da aquarela mais transparente porque é justamente a composição da aquarela que a gente trabalha então aqui a gente tem 18 tem 18 centímetros e meio no total com quase 3 e meio de largura dividir em 4 partes você vai usar essa régua esse retângulo aqui comprido pra fazer esses experimentos esses exercícios pra você entender melhor como o guache e como a aquarela comporta em todos eles que eu vou explicar mais pra frente tá então vai ficar mais ou menos assim essa luz tá meio estourada né pronto tá melhor então a nossa primeira camada a gente vai fazer aqui eu tenho já essa cor aqui nesse quadradinho peraí essa cor aqui tá nesse quadradinho aqui você pode usar tanto pastilha quanto bisnago pra poder estudar aquarela isso não tem problema só são formas diferentes como eu tenho pouca coisa aqui de tinta eu vou recarregar porque já acabou e aí como ela ainda tá meio úmida pastosa porque eu vou acabar de recarregar aqui vai ficar mais fácil pra eu retirar eu vou pegar a tinta pura colocar um pouco aqui diluir com água pra poder fazer uma quantidade ok pra eu passar aqui no meu retângulo tá se você tá começando na aquarela agora recentemente e não tem certeza se o jeito que você faz tá certo ou não tem um vídeo lá no canal ou melhor aqui no canal onde eu explico justamente nessa parte do processo da aquarela que muitas das minhas alunas quando começaram a fazer curso comigo não sabiam e eu corrigi essa parte desse sistema com elas muitas das pessoas que começam com a aquarela tem a mania de pegar a tinta aqui da pastilha molhar mais ou menos com água e já passar no papel mas na aquarela que é justamente o que diferencia do guache a gente tem que pegar a tinta daqui passar pro godeiro e dissolver diluir aqui com água e aí a gente faz uma quantidade razoável que a gente acredita que vai usar pra depois passar por papel então tem um sistema muito específico pra aquarela que vai influenciar na sua pintura tá se você não sabia disso está sabendo agora e no guache é um pouquinho diferente você pode pegar a tinta pura daqui molhar bem pouca coisa e já passar direto no papel e não diluir como a gente dilui loucamente aqui no nosso godê tá tem então um vídeo específico sobre isso eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo é super importante pra você saber disso aprender e colocar dentro das suas técnicas tá então eu tô aqui fazendo uma quantidade razoável tá bem escuro eu ainda vou diluir isso aqui mais eu vou colocar mais água aqui pra justamente fazer a mistura que a gente precisa porque como eu tô falando a aquarela a gente trabalha com transparência e se a gente não dissolver diluir a nossa tinta na água e seguir esse sistema a gente vai tá caminhando pro guache e não pra aquarela que é essa técnica especificíssima se é que existe essa palavra porque a aquarela reage diferente do guache então esse vídeo é justamente pra te falar sobre isso tá enfim acredito que toda essa quantidade aqui que eu fiz deva dar pra nossa régua como a gente trabalha com camadas transparentes a gente sempre começa do claro pro escuro então o que que vai acontecer aqui eu derrubei água vou tirar um pouco do papel higiênico aqui na minha mesa adoro fazer lambança bom como eu tinha mencionado a gente começa sempre do claro pro escuro então eu vou fazer o que? vou pegar essa tinta que eu dissolvi aqui e passar ela por completo na minha régua espalhar aqui eu tô fazendo isso num papel monval ele é de linha estudantil e eu tô usando um pincel chato da Keramik de número 18 e aí você vai pintar essa primeira camada aqui e vai deixar secar 100% lembrando que quando a gente trabalha com água e transparência na aquarela e tudo mais a aquarela demora pra secar em comparação com o guache então se você mora num ambiente numa cidade num estado etc que é mais úmido consequentemente a sua aquarela vai demorar pra secar isso é normal faz parte da técnica se você mora em um estado que é muito quente a sua aquarela vai secar rápido e como eu moro em São Paulo que é o meio termo cada hora tá no jeito como hoje tá com 18 graus a mínima e tá friozinha então a minha aquarela aqui vai demorar pra secar deixei um tempo secando já secou tudo tem um restinho aqui então nessa primeira camada que tá bem mais claro eu não vou pintar essa aqui porque é a nossa primeira e a nossa mais clara o que eu vou fazer agora é pegar essa mesma quantidade eu fiz justamente esse excesso de quantidade com a tinta pra não ter que ficar fazendo várias misturas às vezes o tom dela tá um pouco diferente da primeira porque eu vou usar tudo isso só nessa régua aqui nessas primeiras camadas tá então que é justamente pra gente trabalhar a transparência que vocês vão entender mais pra frente como você vai escurecendo uma única cor que foi uma das minhas aulas online gratuitas que eu fiz no final de setembro de 2020 que muita gente que fazia parte lá do meu grupo secreto do facebook teve acesso tá então tem uma galera aí que tá assistindo que provavelmente fez a aula então já sabe do que que eu tô falando que inclusive como eu mencionei no começo desse vídeo esse foi até um trecho da nossa aula que eu picotei da aula e tô aqui passando pro canal porque eu acho que eu não tinha falado ainda sobre isso por aqui então achei válido falar e tô aqui fazendo esse vídeo aqui pro canal enfim tô agora no segundo quadradinho passando essa mesma mistura de tinta diluída aqui e fazendo a nossa segunda camada a segunda camada vai rolar adição de cor portanto vai escurecer um pouco mais e como eu tava falando antes só que a minha câmera já cortou porque o chip tava já super cheio você passa com o pincel seco aqui pra tirar o excesso de água que acumula nos cantinhos pra justamente não ter refluxo na aquarela e quando ela for secar vai dar uma mancha estranha e vai estragar a homogeneidade da sua pintura então é importante sempre que vocês façam isso nesse caso aqui como eu só tô pintando esse negocinho simples eu não tô com o papel inclinado que geralmente se você vai fazer uma pintura maior uma ilustração e tudo mais o ideal seja que você deixe o seu papel inclinado pra que você consiga tirar o excesso de tinta e de água na pintura e pinte do modo certo tá e claro né use fita crepe em volta do papel e tudo mais então novamente eu vou deixar essa camada secando como eu moro em São Paulo tá um tempo meio úmido então tá um processo meio rápido meio devagar pra secar é normal não tem um tempo certo vai depender de onde você mora de como o clima do ambiente tá e é isso tem que ter paciência pra esperar que segue 100% se você for fazer a próxima camada e o papel ainda tiver molhado não vai acontecer não vai reagir do jeito certo e você vai estragar todo o seu processo da pintura então tenham paciência tá aqui no vídeo por exemplo o vídeo vai ficar longo porque eu tô num processo explicando como fazer essas camadas tanto com guache quanto com aquarela então é normal que o vídeo fique longo mas vocês estão vendo aí vão ver com os próximos exercícios que eu vou cortar várias vezes o vídeo pra esse processo da secagem né vocês vão ver os próximos frames já com a nossa pintura seca se eu ficar gravando até esse negócio tá 100% seco vai ficar três vezes maior o vídeo acelerar também não faz sentido então a gente já pula pra próxima parte que é quando tá 100% seco como que você sabe quando tá 100% seco inclina sua cabeça aqui pro lado se você ainda vê que tem brilho de água no papel é porque tá molhado se já não tiver mais esse brilho de água no papel e o seu papel tiver levemente gelado é porque ele ainda tá meio úmido então espera mais tempo pra que ele seque 100% e você consiga fazer as próximas camadas tudo bem? então é isso a gente se vê daqui a pouco bom de novo já tá tudo seco eu vou fazer de novo outra camada o excesso aqui de água de tinta que eu já tinha misturado ainda tem mas já tem de novo algumas partes secando isso é normal porque vai acontecer então é só você pegar água aqui com o pincel e voltar a misturar pra reativar o que secou lembrando que quando você pega uma cor clara e quer escurecer com uma única cor ou às vezes com outras cores não existe uma quantidade específica como receita de bolo pra você ir escurecendo pelas camadas vai depender do que você tá fazendo tá então essa é a camada mais clara essa aqui é a camada média e a partir daqui que eu vou fazer a próxima camada pra escurecer mais e aí se você quiser fazer como experimento pra você entender a sua tinta que você tem e a técnica da aquarela em si você pode fazer isso com milhões de camadas seja da cor que você tiver a cor que você escolheu vou tirar o excesso de novo aqui isso daqui é só uma forma muito mais simplificada pra vocês entenderem o conceito a proposta da técnica de aquarela pra vocês entenderem a diferença do guache que é justamente o tópico desse vídeo tá em uma pintura de ilustração em aquarela qualquer coisa do tipo você ainda vai ficar dias se deixar dependendo da técnica da proposta do estilo de pintura que você tiver usando seja da mais simplificada do mais ou menos meio termo algo meio abstrato realista ou do hiper mega blaster realista que às vezes vai depender de 500 mil camadas dentro de sei lá quantos dias semanas que você vai ficar pintando então se você tá começando não inculca em querer ficar contando quantas camadas você pintou porque a gente não cronometra a pintura de aquarela pra você escurecer as camadas é justamente contando quantas camadas que eu pintei quantas que eu cheguei se já escureceu o suficiente porque aquarela não funciona assim a aquarela é uma coisa levemente racional mas ao mesmo tempo tem que entender de luz e sombra e tudo mais e é mais intuitiva em questão de manchas e tudo mais então desencana nessa coisa de ficar contando quantas camadas que você fez pra ver se já escureceu de fato isso você vê no olho no que você tá acostumado de nos seus conhecimentos e técnicas de aquarela de pintura conhecimento de teoria de cores que isso influencia bastante aqui no canal tem já um vídeo sobre teoria das cores tanto pra aquarela que eu ainda preciso atualizar também que eu pretendo fazer isso em breve e teoria das cores pra guache acrílica o link eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo como sempre enfim olhando daqui já dá pra ver que esse quadradinho foi o primeiro que a gente pintou já tá super clarinho aqui é um tom médio e aqui vai escurecendo na próxima camada quando isso aqui secar 100% eu vou pintar só esse quadrado que é a junção das quatro camadas e vocês vão conseguir ver que aqui é onde fica mais escuro por conta da adição de cores pelas camadas transparentes tá? então é muito mais fácil de entender se a gente pensar dentro desse raciocínio bem mais didático tá? e mais pra frente eu vou ensinar um exercício aí justamente falando sobre isso em relação ao guache que é o que vai diferenciar todo o sistema aqui da pintura com estas tintas irmãs mas que também são opostas tá? agora sim depois que todas as nossas camadas secaram tudo de novo eu vou passar a última camada no último quadradinho eu vou pegar a aquarela e misturar porque sempre seca algum pedaço alguma coisa às vezes separa da mistura é bom a gente sempre misturar pra fazer com que a mistura fique homogênea novamente e aí eu vou passar de novo aqui e aí vai escurecer um pouco mais tirar excesso de tinta e de água que sempre fica e deixar de novo secar e ver o resultado que vocês viram quando eu estava explicando sobre a aquarela e guache tirar o excesso d'água e de tinta que fica o papel vai ondular ao normal o papel de aquarela foi feito pra ondular quando ele seca ele volta ao normal olhando então com a aquarela molhada dá pra ver aqui que tem um degradê do claro pro um pouco mais ou menos pro médio e o mais escuro quando secar a nossa aquarela que é bem mais escura vai dar uma leve chapada vai dar uma leve ficar um pouco opaco mas mesmo assim transparente porque ainda vai rolar a nossa adição das cores das camadas transparentes na aquarela então esse é o conceito o propósito a ideia da nossa aquarela com as camadas transparentes tá